Música Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Merújo com mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo de World Truck Driver Simulator Molecada, vamos trazer aí mais uma viagem com novos caminhões do jogo, né? Que eu falei pra vocês que eu ia trazer todos os caminhões E eu vou trazer todos os caminhões, mano Então, pra eu continuar essa série aqui trazendo todos os caminhões Vocêndo todos os jogos e trazendo muitas viagens pra vocês Deixa aquele seu like já no comecinho desse vídeo O seu like é muito importante pra avaliação do canal O YouTube entende que você curte o canal Então deixa aquele seu like que é muito importante Se você ainda não for inscrito aqui no canal, mano Acabou de entrar pela primeira vez Aproveita e já se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho E ative a notificação, aquele sininho que é muito importante, beleza? E assim, hoje eu vou fazer uma viagem com o Volvo FH2009 Esse mesmo novo Volvo, vamos até botar aqui na garagem, mano Então estamos aqui na garagem, vamos estar selecionando o nosso Volvo FH2009 Eu vou pegar a versão 6x2 Porque tem a versão 8x2 também Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui é a versão 8x2, ó Se liga na versão 8x2, é muito top Mas eu vou pegar a versão 6x2 Que é o vermelhão aqui, que eu já até escolhi a cor, mano Se liga que top o nosso Volvo FH2009 8x2 Olha que lindo E lembrando, galera, que se não conhecem, né Já temos o site das skins do World Truck Davies Onde você encontra todas as skins para todos os caminhões do jogo Todas as skins para as cargas Já tem várias skins exclusivas, vários modelos Você pode mandar a sua skin também Você pode mandar a sua skin também Na nossa página do Facebook Skins World Truck Davies Sim, onde você manda a sua skin E ela acaba aparecendo no site Então, vou botar aqui um jogar, mano Vamos começar aqui a carregar Então, molecada, já começou Já carregou aqui no mapa E se liga, tá chovendo, mano Olha que top Estamos aqui com o nosso Volvo FH2009 Vamos estar ligando ele aqui, ó A gente pode estar ligando os retrovisores aqui direitinho A gente pode modificar a primeira pessoa E ligar os limpadores também, ó Ó, vamos ligar o limpador aqui Para limpar o vidro direitinho Ó, tá limpando o vidro perfeitamente Vocês podem ver que limpa o vidro de verdade Se a gente desativar aqui, ó Ele vai começar a automaticamente molhar de novo, tá ligado? Então a gente tem que pegar e ligar ele Para limpar o vidro direitinho E vamos estar modificando aqui a primeira pessoa Vamos estar dando uma afastadinha aqui, ó Aqui, olha que top, mano Olha que sensacional Esse interior desse caminhão, mano Olha que top Olha que lindo Totalmente original Igual na vida real Muito top mesmo Então vamos fazer o que? Vamos modificar algumas coisas aqui, ó Vamos vir aqui em controles A gente vai botar setas Aqui vamos aumentar um pouquinho Aqui aumentar um pouquinho também E vamos botar aqui Esse aqui que é a nova Eu estou com a nova atualização já, né Então os comandos já estão disponíveis aqui Para eu estar jogando Vamos voltar aqui, ó E agora já está disponível, ó Se liga Perfeitamente Vamos tirar o freio de mão aqui E vou mostrar para vocês o caminhão por fora, né, mano Tá chovendo, mano Olha que louco, mano Olha que lindo esse caminhãozão Muito lindo, né, molecada Muito lindo mesmo Olha só Olha os detalhes Vou mostrar os detalhes para vocês aqui, ó Vamos aumentar um pouquinho, ó Olha os detalhes Que lindo, ó Em sigla Os caminhões agora do World Truck Dark Estão muito mais bonitos, né Tu podem ver que a grade, ó Ela tem os detalhes mesmo saltados Como se... Igual na vida real, né, molecada Igual na vida real Ficou uma coisa muito louca E se você quiser acompanhar as skins Para esse caminhão Para outros caminhões Para qualquer caminhão do jogo Acompanhe o primeiro link Aqui na descrição Que vai estar o site Das skins do World Truck Dark Dark Onde você encontra Todos os modelos De skins para os seus caminhões Isso mesmo E já tem o aplicativo desse site Para você acompanhar Vamos então fazer o que? Vamos pegar uma viagem Para a gente estar curtindo com esse caminhãozão Porque hoje eu vou fazer uma viagem Bem malandra Para testar em si Para ver como é que esse caminhãozão É na viagem em si, ó Olha essa câmera, mano, ó Vamos dar uma aceleradinha Calma, a gente vai botar a marcha 1 Olha só Olha que lindo, velho Muito, muito lindo A gente pode ligar o farolzinho aqui, ó Aí Ó, farol baixo Farol alto Muito lindo Muito lindo Ó Freiozinho funciona perfeitamente Vamos dar uma rézinha aqui Vamos dar uma rézinha Aí vamos ligar os pisca-alertas Eita, tem um tiozinho aqui, mano Calma aí Calma aí que eu vou vir um pouquinho para cá Eu vou fazer uma manobrinha aqui, ó Vou subir um pouquinho o cordão Mas não dá nada Vamos fazer a curvinha aqui, ó Aí Calma aí Aí, ó Perfeitamente Agora vamos estar dando uma rézinha E vamos estar manobrando aqui direitinho o caminhãozão A gente pode ligar o farol baixo Ó Olha que linda essa visão, hein Essa visão de... Essa câmera eu acho muito top Eu não sei o modelo dessa câmera, mas Eu acho muito top essa câmera aqui Simbora, mano, ó Vamos estar pegando agora uma cara aqui na empresa Ó, olha só Vamos estar... Eita, calma Eita, quase passei já, mano Na real eu passei, né, ó Calma aí que eu tenho que manobrar de novo Mano, muito lindo esse caminhão, velho Eu curto... Eu curto Volvo, tá ligado? Eu sou um cara... Curto Volvo Curto Scania Na real eu curto todo tipo de caminhão, tá ligado? Um... Não vou dizer que todos, mas Caminhões da Renault eu não curto muito Mas o resto eu curto bastante Olha quanta carga tem aqui Temos aqui Papelotas Porto Alegre Porto Alegre, perto da minha cidade Perto da minha cidade aqui Rio Grande do Sul Temos aqui também Pelotas, Rio Grande do Sul Temos aqui Lauro Muller Santa Catarina Santa Maria É... Rio Grande do Sul também Lauro Muller Mano, eu tô pensando em pegar Sei lá, mano Um bitrem O que vocês acham? Um bitrem pra Santa Maria Ficaria legal, hein? Um bitrem pra Santa Maria Ou Porto Alegre Um... Hidrogênio Mas não sei qual pegar, velho Acho que eu vou pegar um bitrem Pra Santa Maria, mano Vou pegar um Santa Maria aqui, ó Aceitei Belezinha Vamos embora então agora Pegar nossa carga Eu não sei por que tá aparecendo isso aqui, ó Não sei por que tá aparecendo aquilo ali Mas beleza Ó, já apareceu aqui nosso bitrenzão E eu vou botar a carga na primeira pessoa Pra ser bem realista Eu quero fazer... Eu quero começar a trazer vídeos Com bastante realidade pra vocês, beleza? Se vocês curtirem também Deixa muito like aí, mano Deixa muito like Que eu entendo que vocês estão curtindo Vamos botar aqui, ó Em primeira pessoa, mano Ó, em primeira pessoa Tem que ser... Tem que ser bondas manobradas Pra botar aqui em primeira pessoa Calma aí Aí, ó Perfeitinho Já botou Vamos tá mudando a câmera aqui Pra você estar vendo Olha que top, mano Agora botou a primeirona Calma aí Vamos fazer a curvona monstra aqui, ó E vamos sair aqui da empresa Calma aí Aí, simbora Calma aí Deixa eu mudar a câmera aqui A gente vai fazer um... Isso fica bem legal, ó A gente afasta bem a câmera E agora a gente bota essa câmera aqui Daí fica bacana, ó Aí... Deixa eu ligar o pisca Porque a gente tá saindo aqui da empresa, né? Aqui, ó Dá uma resinha Aí, show E esse aqui também tem a função de... Bloqueio diferencial, né? Bloqueio diferencial Caso tu atolar o caminhão Ele funciona perfeitamente Eita Quase saindo aqui, mano E vamos seguir o GPS, né? A gente tem que olhar pro outro lado aqui Às vezes não tá vindo ninguém Simbora Então não tá vindo ninguém Partiu Ó Tem 400 cavalos aqui puxando, mano Ó São acho que 16 toneladas, né? De carga, né? Vamos tirar aqui esse pisca aqui E vamos tá botando esse aqui, ó Que a gente tá entrando aqui Aí... Fazendo a curvona monstra Bem abertinho Pra não pegar ele no poste, né? E, mano Falar uma coisa pra vocês, cara Esse jogo tá sensacional, né, molecada? Tá sensacional Muito lindo Demais, tá ligado? Tá muito lindo Porque eu esperava... Não esperava tanto Porque o jogo tá muito sensacional Muito Tipo, os gráficos eu achei muito legal A física do jogo tá sensacional também Cara, detalhe que o jogo tem Também tá muito bacana E também, tipo A qualidade do jogo, né? O mapa As estradas estão muito diferenciadas Da versão que tínhamos No Revitrux Simulator Olha só que legal Olha essa região Que bonita E fora, tipo O detalhe da chuva, né? Que ficou muito realista Se eu desligar o limpador aqui, ó Vai começar a... A pegar o vidro E vai começar a molhar, tá vendo? Ó, vocês podem ver Que vai começar a molhar, ó Viu? Começou a molhar O vidro, entendeu? Eu tenho essa física Não é aquele negócio Todo bugado, não É bem realista mesmo A gente pode ligar E ele vai começar a limpar de novo O... O vidro, né? Então simbora aqui Fazer uma viagemzinha Bem malandra Ó, eita, eita Calma aí, calma aí Mano, olha o bitrinho lá atrás, velho O bitrinho lá atrás Tá todo desgovernado, tá ligado? Ó Qualquer viradinha aqui, ó Ele já Já faz aquela quebra de asa malota, ó Olha aí Mano, quebra de asa aqui, ó Pra vocês em primeira mão aí, ó Que louco, mano Que louco Eita, calma Mano, eu tô contra a mão aqui Olha isso, tio Olha que lindo Caminhãozão Botando pressão Volvão aí, ó Ó Mano, muito louco Simbora então Agora vamos ficar serinho aqui A gente tem o piloto automático Que também a gente pode usar Vamos ligar o freio motor Que é muito importante também O freio motor Dá pra tirar aquelas buzinadinhas, ó Olha que louco A buzinadinha do caminhãozão É top, velho Vai vendo se não é top, molecada Tem uns que passar aqui no pedaço Na balança, né Ó Freio motor Nosso vovão FH16, ó Nosso amigão passando aí Qualificado demais Vamos aqui Eita Tem uns que passar na balança aqui, ó Tem o tiozinho passando aqui na balança já Aí Vamos esperar ele pesar aí direitinho Simbora, tio Tiozinho tá demorado Vamos lá, tiozinho Vamos lá Tem que esperar o tiozinho sair Vamos esperar o tiozinho sair da balança ali Ele vai sair Aí, perfeitinho Agora vamos calcular aqui direitinho Ó Deu 56 mil quilos, né mano Deu bastante até Deu bastante Eu não achei que não ia dar tanto assim Mas deu bastante Vamos tá agora entrando na rodovia de novo aqui, ó Botar o piscazinho Aí, dá pra gente entrar? Dá pra gente entrar Não tá vendo ninguém Simbora aqui Vamos botar Machona aqui Passar a macha no bichão E simbora Seguir viagem aqui Pra Santa Maria, mano Simbora Agora Só vamos na viagem aí Tirar o pisca Ó Busnadinha marota E dá pra gente ligar o piloto automático Quando ele chegar mais ou menos Uns 90 por hora Eu vou ligar o piloto automático Pra vocês verem É bem la hora, mano Ele mantém velocidade, ligado? É uma coisa muito legal Porque se você fica cansando De ficar acelerando Você bota o piloto automático Ele automaticamente Já vai Já Já automaticamente acelera Sozinho pra ti, né? Você não precisa estar Acelerando automaticamente Ó, aqui eu botou 80 Ligou aqui, ó O piloto automático Que é pra tá funcionando, ó Ah, tem que desativar O freio motor Se você liga o freio motor Ele não ativa, tá ligado, ó Vou botar aqui 80 E botei piloto automático, ó Ele vai acelerar sozinho, ó Não tô acelerando mais Ele tá mantendo sozinho o acelerador Muito louco isso, né? Achei muito legal Esse sistema de piloto automático, né? Foi uma coisa bem bolada Que eles fizeram Ó, olha só que louco Esse caminhãozão Vovão botando pressão, mano, ó Nossa, quase Olha essa descida, molecada Olha essa descida Embalou agora É que o freio O caminhão tá segurando Vocês viram, ó Ele botou 115 Porque o caminhão tá segurando Tá ligado? Senão Olha, olha Olha como é que vai indo Olha a carga lá atrás Essa física da carga Tá muito Tá muito leve, né? Inclusive, né? Não era pra tá tão leve assim Quero ver se ele vai acelerar automaticamente Agora, ó Eu quero ver se ele vai acelerar automaticamente Eu não tô acelerando Eu quero que ele mantenha Os 80 que eu pedi Ó, ele tá acelerando de volta Você viu, ó Ele voltou a acelerar o caminhão Eu não tô acelerando Isso é uma coisa muito legal Eu tenho que passar aqui no pedaço de novo? Não, aqui eu acho que vai Agora vai carregar o mapa Quer ver? Então, moleque, cara Voltou aqui o mapa Só que olha só o que aconteceu Nossa carga sumiu, velho O mapa carregou aqui E a nossa carga sumiu, mano Assaltaram o caminhão E levaram a carga Eu não sei o porquê Eu não sei porquê Eu não sei cadê a carga Vamos ver se ela tá por aqui Eu juro pra vocês Acabou de carregar o mapa E a carga sumiu Tipo, a carga desapareceu Tá ligado? Eu não sei se vocês acontecem isso Se acontecem Bote aqui embaixo nos comentários Que eu já faço pros donos do game Pra eles tá resolvendo Eu já vou passar esses Esse que aconteceu no meu jogo aqui Eu já vou comunicar eles Porque, tipo Carregou o mapa E a carga sumiu, tá ligado? Mano, que que é isso, velho? Eu assim Bah, vou continuar a viagem Não, não Nossa carga não está aqui, ó Mano, nossa carga sumiu, velho Do nada, tá ligado? Olha, caramba, velho Eu achei que não ia acontecer isso Deu um bug aqui E a carga sumiu Mas então, galera Vou ter que finalizar o vídeo Por aqui, tá ligado? Porque a nossa carga Foi-se embora, mano Eu achei assim Pô A carga ia voltar normalmente, né? A carga não ia bugar Ih, bugou, mano Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E mesmo não conseguiu finalizar Essa viagem Por causa que a carga bugou Mas espero que vocês tenham gostado Deixa aquele seu like É muito importante o seu like aí Ajuda muito o canal Já se inscreva aqui Pra você não perder Nenhum vídeo aqui do canal Só vídeo todo dia pra vocês Tamo junto e fui!